E aí pessoal, tamo junto, tamo saindo aqui pessoal, da garagem personalizados do canal Caralho Costa, com a Ivanda Andrade, compositora lá de Aranhão, também, e com o nosso amigo Roberto Teclas, lá do Rio de Janeiro, tá ali ó, tá? Cantores, cantor, compositor, músico, tamo aqui com o Rit no Comando, hein? Um lindo ônibus, lindo ônibus, aqui na foto, vamos ligar o nosso ônibus, vamos sair daqui de Tarpetinga, estamos na Bahia pessoal, e aqui o nosso bichão aqui, olha lá que bacana a garagem, quem quiser uma garagem dessa aqui ó, aparecem vários vídeos, tem que mandar um vídeo pra mim aqui no nosso canal aqui, falando do nosso canal, hein? Caralho Costa Blues Top Show, vambora pessoal, vamos saindo aqui, certo, eu sou top prender mão, segura aí tio, segura aí, segura aí, segura aí que nós estamos indo aí, segura aí prata, ô, vai ser a fominha, hein? Eu ia deixar você aí, no show aí, na faixa, só que não vai não, ó, os bota, os bota não para mesmo, aí parou né, progresso, depois você vai no show do Rit no Comando, Isso aí pessoal, bacana, tem placa aqui, meu irmão, você, passei as panas, que bacana, foto, tirar foto, muitas fotos, pra gente fazer um resumão bacana, tirar foto lá na garagem, lá ó, garagem no ponto, Você já sabe, tem um ônibus aqui, mandou pra mim um, 30 segundos, um minuto, canal canal Costa Blues Top Show, vai ser, vai ser o seu, sua garagem personalizada, hein? Beleza, solta a outra aí, solta a outra aí, solta a outra aí, meu irmão, Rit do Comando, pedido do canal, hein pessoal, quem foi que pediu, hein? Deixa eu ver, deixa eu ver quem pediu aqui, deixa eu ver se o Mike aqui, é, deixa eu ver, ah, quem pediu foi o Anderson, o Anderson que pediu, ó, o show foi aí nessa concha acústica aí, Vambora, então é isso aí pessoal, 500 visualizações no, 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 no vídeo do bus, tem carreta, e se for em 10 dias, melhor ainda, que tem resumão, top show, viu? E, né, exclusivos, né pessoal, a banda aí, Rit no Comando, tá? Beleza, mas, é inédito, então não deixe de, partilhar pessoal, certo, mano? Aqui, lembrando que eu não ganho nada aqui, só peço pra vocês se inscreverem, tá? Por causa dos direitos autorais, não tem nada aqui, vai, nem do Google, nem cobro de ninguém, não estão, viu? Isso aí, Tapetinga, vamos sair de Tapetinga na Bahia, vamos pra outra cidade da Bahia, Tabuna, o nosso simulador, viu pessoal? Lembrando, 500 visualizações, tem carreta, top show. Salve o abraço pessoal do Facebook, e aqui também, toda, toda essa, o pessoal do Facebook, venha pro canal, e os amigos de lá, que não vem no canal, o canal Defende Livre, inscritos, agradecendo a 53 mil, mil inscritos, aí, esse pessoal, amigos, né, estão sempre aqui, venham no canal, comentem, né, marquem no sino, pra receber os 6 vídeos por dia, Beleza? Ajudar essa turma, que estão começando, a maioria estão começando aí, outros já estão na estrada com o tempo, sempre pedem ônibus de divulgação. E mandem uma foto bacana, que nem essa foto aí do pessoal do Hit do Comando, sabe, pessoal? Do Comando. O pessoal manda uma foto bacana, o ônibus fica legal, né? Agora manda uma foto fuleira, fica um ônibus meio fuleiro. E o mais importante, poucas letras, pessoal, o nome do cantor, é o nome da banda, e basta. Se quiser pôr um telefoninho pequeno ali, que não adianta você mandar um bocado de coisa, vem vindo aí, Tororoba, aí, manda um bocado de coisa aí, 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 que que acontece? Acontece que o pessoal, além do ônibus ficar feio pra caramba, vai ficar uma porcaria, quando você ouviu o Rio Colônia, então, aí, aí, você, eu tiro o foco do cantor, né? É, não, não, não é isso aí, se o cara gostar de você, ele vai procurar, vai procurar pra show, tá? Vai lá no canal, oh, da onde é essa banda, tá, entendeu? Então, você encheu uma foto, a foto do ônibus, do cartaz, você pode fazer pra colocar lá, lá, na lojinha, qualquer lugar, pode posto tudo, né, vai pro busão, tem que ser outra foto, pessoal, foto art, Só o cantor e o nome do cantor embaixo ou em cima, tá? Pequeno também precisa ser a foto inteira. Deixa os lados pra mim fazer o ônibus, tá? Os lados limpos, tá? Sem foto. Cantor no meio, letras embaixo e só. Tá bom, viu? E as músicas, o CD, tá? Você limpa, tira a foto aqui. Você não mais sei, sente algo muito ruim, mexeu comigo, sente algo muito ruim. E domingão, motoboy aí, motoboy não, isso é motoqueiro mesmo, é motociclista, sei lá. Sete galas que passou aí, a milha. Então é isso aí, pessoal. Tamo junto. Lembrando que a garagem personalizada é pra todos os cantores que quiserem mandar, né? Dessa nova fase, né, pessoal? Da última fase lá, 2018, tá? O pessoal que tá começando aqui, que já fez lançamento e tal. Tá fazendo 2018 e tal. Logo vai ser logo 2019, já estamos no meio do ano quase. Fez quatro. É isso aí, mandou pra mim lá o site, o link do site onde tá a sua música, lá. Pra ser o sua música. É um site de áudio, palco, o mesmo aqui no YouTube, né? Tá? Seria pelo menos 20 minutos completo, de 20 pra frente, tá? E no site pelo menos uma 5 música, tá? Pra gente fazer o vídeo consagrado, sem estresse. E foto, se tiver foto lá do Face, não adianta. É a mesma foto lá do sua música, não serve, né? Serve pra... Não é... Não é um padrão pra fazer o... Photoshop. Então, mandou aí, pessoal. Você vai ser atendido, tá? Com certeza. Bem-vindo a Itavuna. Salvador, Elnápolis, Ilhéus, S1. Vamos aí, vamos lá. É, o Hit no Comando. Que legal, hein? Show, show. Tomar aqui dentro, pra vocês verem aqui também. Tira muita foto, pessoal. Essas fotos tá tudo aqui no show. Opa, parou aí. Essas fotos vão todas lá pro nosso resumão, viu? E vai juntar com as fotos do... Uma carreta, tudo. Dez dias, hein, pessoal? Dez dias é 500 de esmagação. Senão vai ficar um... Olha lá, pô. Uma pasta do mix, tá? Os que não atingiram, né? Mais um resumão, mas não vai ter música do cantor, né? E a foto vai ser misturada com outros cantores, né? Também que não conseguiram atingir as muitas visualizações. É o que faz, né? Mas não põe música do cantor, tá? E também não é exclusivo, porque vai quatro, cinco cantores. Bastante foto, com mais de 70 fotos. Eu queria tirar foto do Fusca ali. Agora tem que vir desse lado, hein? Beleza, pessoal. Vamos estacionar naquele... Já estamos chegando em Tabuna, aqui naquele hotel. Terminar nosso vídeo. Vai ter um show aqui, tô simulando. Lembrando que eu tô no mapa simulado. Beleza? Tirar foto aqui, chegando no hotel, pessoal. De fotos e vídeos. E áudio, né? Que linda. Legal, hein? Esse busão ficou lindo, hein? A foto ajuda, né? Uma foto só. Uma foto, pessoal. Já estão mandando dez fotos lá. Cheio de letras. Cheio de telefone. Que não serve. Mandando uma foto. Tá ótimo, hein? Uma foto bacana. Já é o que basta, tá? Não tá aí. Show de bola. Pra terminar a música, nós terminamos o vídeo. Vamos fazer a manobra aqui. Opa, tá com 747 aí, cara. O porteiro ali. O porteiro vai lá no encontro de carro antigo. Essa aqui de semana. O seu 147. O clube do 147. E aí também. O clube do Futa. O clube do Carmo Guia. O clube dos carros antigos. Aí, pessoal. Lindo, lindo. É aqui que estamos ficando. Agradecendo a todos vocês. Estão sempre aqui com a gente. Beleza? Estamos com dez minutos de vídeo. Passou de dez. Vamos chegar no fase onze. Terminando a música. Nós terminamos o vídeo, pessoal. Beleza? Vamos até desligar o bicho aqui. E descer. Valeu. Fui. Estou sozinho. Estou sozinho.